Pais amados, eu sou o pastor Elizei Lustosa, estou aqui no Monte do Serrinha. Viemos aqui para orar pelas pessoas que têm nos mandado o pedido do WhatsApp. E também orar pelos pastores, pela liderança que está conosco aí. Estou fazendo esse vlog para mostrar para vocês como que foi a escola de ativação profética na semana passada no interior de São Paulo. Quero que você veja um resumo de tudo o que aconteceu, das curas e das libertações. Veja aí. Complete a cirurgia para eles perderem o peso que eles... Glória a Deus! Glória a Deus! Chegue! Primeiro sorrento, o poder do céu. Levanta as forças na mão. Alguém nessa, apoia mais força. Mais, mais. Começa a enxergar a fé. A fé. Não dá. Tá bom. Eu vendo as letras, eu vendo todas as pessoas direitinho. Inscreva-se no meu canal aí no YouTube. Assista os vídeos e deixa aquele like, que é o joinha, tá bom? Fique em paz. Deus abençoe, irmão. Tá bom. Obrigado.